Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Como que vocês estão? Como tem passado os dias? Eu estou bem, graças a Deus e hoje eu trago um presente que eu recebi, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo vocês querem que não gostam de ganhar presente, pelo amor de Deus fiquei muito contente, eles entraram em contato comigo, mas assim, só me pediram o mesmo endereço não me falaram nada, eu nem sabia de que marca que era e aí chegou gente, essa sacolinha aqui pra mim da OUI aqui veio o nome, o meu nome aqui, é uma fitinha que eu não tirei essa sacolinha vermelha da OUI, OUI significa que eu coloquei uma foto desse perfume lá no nosso Instagram já há alguns dias se você ainda não nos segue no Instagram, é o primeiro link que eu deixo no bloco de informações só você clicar, você vai ser direcionado direto lá pro Instagram nosso Instagram tá crescendo, graças a Deus eu coloquei foto lá e eu falei o que significa OUI OUI significa Original Unique Individual é esse o significado de OUI OUI é uma empresa de alta perfumaria da alta perfumaria que ela faz parte do grupo O Boticário tá bom? Grupo O Boticário, Grupo Eudora Grupo Quem Visse Berenice, é tudo da O Boticário essas marcas e aqui eles trouxeram a OUI que são perfumes feitos por perfumistas franceses e é alta perfumaria viu pessoal, uns perfumes de qualidade ímpar assim, são maravilhosos os perfumes só isso, como é que você sabe? você já conhecia a marca OUI? não, não conhecia eu conheci este perfume que eles me enviaram que eu vou estar mostrando e resenhando e falando as minhas percepções aqui pra vocês que é o 862 que chama Madeleine gente, olha essa caixa que coisa mais linda Madeleine 862 olha como que vem a caixa eu acho incrível isso aqui, ó o cartucho preto, tá vendo? e lá dentro tem 6 fragrâncias que eles me enviaram assim, ó acho que é 5ml das fragrâncias que eles têm tá vendo? vem com borrifador eles me enviaram assim, ó fora o frasco grande eles me mandaram um aqui de 75ml deixa eu ver 75 75ml eles me mandaram uma Madeleine gente, olha esse frasco mas vamos falar dele depois e eles me enviaram essas outras fragrâncias aqui que eu tirei vem tudo dentro de caixinha eu tirei tudo elas vêm com borrifador, ó com borrifador acho que são de quantos anos? 5ml cada uma que são as outras fragrâncias aqui tem masculina e feminina, tá bom? mas hoje eu quero resenhar pra vocês a que eles me enviaram aqui de 75ml que veio nessa caixinha linda e maravilhosa oi olha esse frasco gente meu Brasil brasileiro olha esse frasco e o peso olha a grossura do fundo deste frasco ele é todo trabalhado tá vendo? ó todo trabalhado olha essa tampa que coisa mais perfeita gente borrifador dourado a tampinha dourada é lindo a apresentação deles arrasaram arrasaram demais nessa apresentação esse frasco de 75ml com esse eu acho que se você jogar isso aqui na testa de um ele cai na isso aqui é uma arma Brasil olha isso lindo demais o peso do frasco é impressionante quando eu peguei este perfume borrifei ele reconheceu o cheiro de imediato como eu falei pra vocês são perfumes feitos por perfumistas franceses e o Boticário trouxe então a OE aí pra gente eu já vi várias resenhas a Fernanda Grilo que é uma que querida amiga nossa aqui do canal vocês conhecem eu já assisti várias resenhas a Fernanda eu acho que ela adquiriu todas as fragrâncias dessa linha dessa marca OE e eu assisti eu ficava assim gente eu ficava foi meu Deus eu preciso conhecer assim que eu tiver vontade eu vou conhecer essa marca e eles me enviaram entraram em contato comigo e me enviaram esse perfume que é o Madeleine quando eu borrifei ele de imediato eu reconheci esse cheiro o que que sai Thaís eu não vou borrifar ele aqui porque eu fiz outros vídeos pra vocês gravei outros vídeos e eu tô cheia de cheiro aqui ele sai com uma framboesa que eu sinto muito eu sinto morango mas ele não tem morango nas notas dele não tem o morango mas eu sinto muito eu sinto mais um morango que não tem do que propriamente a framboesa neste perfume ele tem a pimenta rosa e eu sinto um não é ela não traz um ardor traz como se fosse um cítrico mas eu sei que é da pimenta rosa mas gente é um perfume com matérias primas assim excelente tá você ao cheirar aqui eu nem preciso borrifar Brasil eu cheirando aqui você já percebe que ele tem uma qualidade assim é outra qualidade isso aqui meu bem é outra qualidade ele tem o rum Thaís você sente o rum eu sinto algo licoroso que provavelmente vem deste rum uma coisa meia meia licorosa assim ele tem também a tuberosa não sinto a tuberosa em destaque nessa fragrância não sinto tem baunilha sinto bastante baunilha tem o almíscar branco eu sinto bastante o almíscar branco tem também o sândalo ele tá meio escondido mas ele está presente a tuberosa tá meio escondida também mas ela tá aqui presente a framboesa eu sinto mais o morango que é uma nota fantasma do que propriamente a framboesa é um perfume que me dá água na boca é um perfume floral frutado adocicado eu sinto ele assim este O.E. Madeleine 862 e quando eu borrifei ele veio de imediato na minha mente dois perfumes que eu vou mostrar pra vocês agora o Her da Jequiti e o Liss da da O Boticário gente é assim ó não tem como ele parece pra mim ele parece mais com o Her do que com o Liss o Liss ele tem muito vetiver então o vetiver foi uma nota que não nunca veio em muito destaque num perfume e no Liss veio e teve pessoas que não gostaram do Liss e com certeza é por conta do vetiver tem pessoas que não gostaram dele que falaram pra mim Thaís não adianta eu tentei e não adianta e provavelmente sim com certeza é o vetiver desse perfume que fez você aí que não gosta dele ter um certo uma certa repulsa deste perfume eu amo ele vocês veem pela quantidade que está usado eu acho que o Madeleine 862 ele se parece mais com o Her da Jequiti esse perfume ele foi inspirado assim é nítida a inspiração dele no Burberry Her da Burberry então assim gente é eu sinto esse cheiro do Her da Jequiti eu sinto aqui mas meu povo brasileiro escuta o que eu vou falar pra vocês a qualidade é assim nítida nítida eu amo esse perfume vocês sabem que eu amo esse perfume mas assim é nítido gente é nítido a qualidade aqui é outra aqui sabe aquele cheiro é o cheiro do Her da Jequiti mas ele é muito 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 mais refinado muito mais refinado gente é nítido é nítido você sente a qualidade deles aqui é nítida viu é nítida então assim é claro que se você tem o Her provavelmente você não precisa comprar este 862 mas quem tem o Madeleine da OI vê eu acho que os outros também que são pequenininhos aqui que eu provei também são assim eu não gosto de fazer resenha através de perfuminhos menores assim mas é uma coisa muito particular minha viu gente é muito particular minha assim mas é nítido quando você passa esse no braço o Her da Jequiti é nítido você vê que eles são perfumes que eles seguiram uma tendência olfativa só que aqui da OI ele é muito mais requintado você sente gente você sente as notas o acabamento do perfume é totalmente diferente aqui a matéria-prima é de primeira qualidade assim de primeira primeira primeiríssima qualidade então assim mas quem tem o Liss não é igual o Liss eu acho ele mais parecido com o Her porque aqui tem o Vetiver e ele não tem nada de Vetiver aqui tem o Sândalo não tem nada então assim eu não vou nem ficar citando muito Liss porque você pode falar ai eu não gosto nada do Liss então não eu vou citar mais o Her da Jequiti mesmo que eles se parecem muito com a diferença é que eu sinto uma qualidade aqui que é de outro outro nível aqui nos perfumes neste perfume da OI que é o 862 fiquei mega contente gente mega contente porque eu até comentei falei aqui em casa eu falei gente o Boticário me notou mas não é o Boticário essa marca é do grupo O Boticário mas eu fiquei muito feliz de verdade é um perfume que ele vai na vibe do Burberry Hair ele segue essa tendência olfativa daquele morango aquele cheiro azedinho de morango gostoso adocicado suculento ele é um perfume eu recebi eu fui elogiada gente eu fui elogiada com esse perfume eu usei ele umas 3 vezes em temperaturas diferentes pra mim trazer resenha pra vocês e eu fui elogiada todas as vezes que eu usei ele tem uma em mim ele teve uma fixação assim que eu fiquei de boca aberta ele fixou e passou de 8 horas fixado principalmente aqui nos cabelos daqui atrás ele fixou demais e ele projetou por volta de 2 horas 2 horas e meia quando eu usei ele à noite aí ele essa projeção dele aumentou essa projeção quando eu falo pra vocês que projetou por 2 2 horas e meia 3 horas gente todas as projeções na primeira 1 hora 1 hora e meia elas são bem bem há dois passos de você a pessoa as tende quando eu falo pra vocês que boi for 3 horas por exemplo 2 horas e meia por exemplo é que na primeira hora foi bem mais longe na segunda hora ela já diminui um pouco e essa fixação é aquele cheiro que fica em você que você chega no lugar na hora que você senta e fica ali por uns 5 minutos o seu cheiro vai expandindo nos lugares isso que é o mais legal gente porque o legal eu amo perfume que tá projetando de longe eu cheguei e a pessoa já sentiu ou o cheiro chega primeiro do que eu eu amo isso mas também esses perfumes que ele tem uma fixação principalmente os parfums os perfumes parfums não estou e a lei ela tem mais quantidade de álcool ali e tal menos essência eu tô falando dos parfums eles fixam muito mais eles projetam menos e esses perfumes tipo esse aqui quando eu sentei no lugar e fico ali por 3 5 minutos ele invade o ambiente gente o ambiente principalmente se tiver refrigerado o ambiente o seu cheiro você vai sair o seu cheiro vai ficar naquele lugar porque ele vai ele vai soltando aos poucos ele não tem tanto álcool que é o veículo que faz ele explodir mas ele tem a essência ali mais concentrada então ele vai expandindo por isso que em determinados momentos você já não sente mais pela acomodação olfativa que o seu nariz ali por proteção mesmo ele faz uma acomodação olfativa você passa a não sentir mais aquele cheiro pra não te incomodar pra não te nausear mas as pessoas sentem gente que maravilha e esse perfume eu já nem estava mais sentindo ele e eu estava recebendo elogio porque ele é esse perfume que você chega no lugar ele chega junto de você ele não vai primeiro que você ele chega junto ali e ele esparrama ele vai ele fica no ambiente se você ficar naquele ambiente 3, 4, 5 minutos e ele vai expandir e vai ficar no ambiente ele é esse tipo de perfume é um perfume muito chique ele é muito repintado pelo cheiro e pelo material usado nele que é de primeiríssima qualidade você sente assim aquele cheiro luxuoso sabe aquela matéria-prima de primeira qualidade mesmo fiquei mega feliz mas ele se parece demais demais com o Her da Jecti e traz na memória o Liss também só que o Liss aqui ele é lotado de vetiver gente então ele se parece mais mesmo com o Her daqui esse cheirinho de morango que eu sinto no Her esse cheiro de gente é muito gostoso ele é adocicado e fresco ao mesmo tempo e aqui o Madeleine não é diferente esse cheirinho maravilhoso mas muito mais requintado muito mais chique tanto o frasco quanto o cheiro a qualidade gente é incrível é incrível incrível eu fiquei apaixonada pelos perfumes aqui da OUI conheci esse grande os outros pequenos aqui eu vou estar adquirindo dois desses pequenos eu mesma vou comprar dois desses pequenos aqui quando chegar que foram os que eu mais gostei assim que chegar eu trago resenha pra vocês tá bom então assim muito obrigada OUI muito obrigada eu coloquei eu fiz foto linda foto coloquei lá no nosso Instagram Deus abençoe essa empresa Deus abençoe vocês conhece algum perfume da OUI comenta aqui que eu quero saber tudinho que vocês acharam da marca se vocês sentiram também esse glamour essa coisa fina essa matéria-prima bem fina mesmo de qualidade de alta qualidade eu senti muito em todos os perfumes tanto no grande quanto nos pequenininhos tá o batom que eu estou usando é esse maravilhinho da Natura que é um batom novo que ele é intransferível ele não sai na máscara Brasil brasileiro eu fiquei assim alucinada com esse batom tô amando que é esse intransferível o meu é o coral mas tem outras cores que eu já estou louca pra adquirir lá no espaço da Vera mais 20% de desconto é tudo maravilhoso né gente é tudo de bom ponto com esse batom que é esse coral que eu amei e ele não sai ele não sai na máscara é impressionante ele tem uma uma a quando você passa ele que não vai dar pra vocês verem mesmo sem mostrar não dá pra vocês verem ele tem gente como se fosse um óleo um pigmento com óleo sabe aí ele seca na boca ele tá sequinho ele tá sequinho na minha boca e ele não transfere gente eu achei lindo fiquei com ele de máscara andei com ele de máscara e ele não transferiu não saía eu saía de máscara e eu tirava a máscara ele tava perfeito nos lábios eu fiquei apaixonada né porque a máscara já entrou como um um acessório nosso gente eu acho que por mais que vai embora que nós tomamos a vacina eu acho que dificilmente o brasileiro ele vai meio que trazer a máscara sabe pra rotina o Japão o meu marido morou no Japão lá nos final dos anos 90 entrando nos anos 2000 e ele falava pra mim Thaís o povo lá no Japão os japoneses eles usam máscara naquele tempo lá nos anos 90 eles sempre usaram máscara quando eles estão resfriados eles sempre colocam a máscara e gente eles são mais evoluídos parece mesmo viu então não foi novidade nenhuma pros japoneses lá no Japão esse negócio de máscara não foi novidade nenhuma pra eles porque eles sempre usaram máscara quando eles estão resfriados ali com alguma gripe alguma coisa eles sempre usavam e usam até hoje a máscara e eu acho que a máscara ela veio meio que pra ficar viu vai ser difícil mesmo a gente já vacinado vai ser meio difícil as pessoas largarem aí a máscara pelo menos por um bom tanto de anos eu por exemplo vou usar um bom tempo gente vou usar um bom tempo mesmo depois de vacinada porque a gente nunca sabe né Brasil então o que custa usar não custa nada então vou usar ali vou usar meus batonzinhos maravilhosos na natura intransferível que ficou perfeito Deus abençoe todos vocês amanhã estarei de volta acessando o nosso Deus permitir bye bye e aí Obrigado.